O Vento Sopra Pelo Campo Traz uma lembrança sua, estou só, já nem sei dizer Qual destes lugares me dói mais, mas sem me decidir Por que cresci, sou forte, estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer E bate de repente um desejo latente em romper limites e sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender Saber por que alguém esquece a dor e encontra no amor A força pra poder dizer Arigatou gozaim E o Sukeurameshi morre, mas volta para o nosso mundo Carregando consigo a missão de trabalhar como detetive do mundo espiritual A primeira missão foi recuperar os objetos roubados pelos ladrões Goki, Kurama e Riei A luta foi árdua, mas a missão foi cumprida Mas o teste do detetive está começando agora O Sucessor O Sucessor Distribuição Ticara Filmes Versão Brasileira Áudio News Rio Ai, não é mole não Eu acho que eu mereço Em pleno feriado, porque eu tenho que fazer isso Ah, infiltração secreta Exatamente, é a sua próxima missão Então manda aí, onde é que eu devo me infiltrar? Eu vou te explicar tudo direitinho O Sr. Koema disse que Genkai está procurando um discípulo E você deve se candidatar a esse cargo Quem é essa coisa aí de Genkai? Genkai tem um poder espiritual fora do comum E esse poder é fantástico, fantástico mesmo Há muito tempo que não faz isso Eu acho que, na verdade, quer deixar sua doutrina para outra geração Essa incrível força que ela possui é gananciada por muitos Por muitas espécies de demônios Aprendendo e adquirindo essa força que os ameaça Ela torna-se uma arma potente para eles Entendeu? Entendeu, Yusuke? Entendi, quer dizer que a minha missão é vigiá-los para que não caia nas mãos deles É isso? Exatamente Vai trabalhar com o detetive com esse objetivo Vai ser bom para ele Pelo menos vai aprender alguma coisa Como ele não é chegado aos estudos É uma boa oportunidade Ah, esse é o segredo Hã? Tome cuidado, Yusuke Porque é um trabalho muito perigoso Segundo eu fui informada Lando, um especialista em roubar doutrinas É um dos concorrentes Por isso, tome cuidado Lando? Isso Até agora ele já roubou 99 ensinamentos dos ascetas e dos poderosos espíritos Provavelmente o centésimo será tirado da Genkai Ele rouba e transfere esse trabalho para o seu estilo e testa nos homens como experiência Se o ensinamento de Genkai cair nas mãos dele, provavelmente haverá muitas vítimas É, eu acho que será um grave problema para os homens, botã É, eu também acho Mas ao mesmo tempo, eu fico só pensando no feriado, sabia? Eu queria tanto aproveitar Você acha que esse problema deve ser levado em consideração? Pra mim é um grande problema Ah, eu tinha esquecido de um detalhe Sabia que se você resolver esse problema, terá bônus? Bônus? Hum É o bilhete do torneio da luta corpo a corpo que vai acontecer em Tóquio Beleza, negócio fechado Caramba, a maior roubada Como é que o botã sabia que eu gosto desse tipo de luta? Eu não tenho mais idade pra isso, meu Deus Escada miseira Mestra Genkai, salão do concurso em cima Que sensação estranha Ah, deixa pra lá Se eu for escolhido, vai ser legal Senão eu volto e curto meu feriado Quanta gente! Será que eles todos são candidatos? Como as coisas acontecem, não é mesmo? O concurso foi anunciado e rapidinho juntou muita gente Isso significa que o poder dele é terrível mesmo É, mas para adquirir essa doutrina é necessário passar por uma rigorosa prova Urameste! Kuabara? O que é que você está fazendo aqui? Pode me explicar? Eu é que pergunto, o que está fazendo aqui? Eu, 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 eu Ora, é Eu, ultimamente, eu tenho sentido que a minha inspiração está cada vez mais forte Eu vejo coisas estranhas e às vezes sinto que estou completamente amarrado Eu vim até aqui consultar genkai e encontro isso Eu fiquei curioso É, eu acho muito engraçado, eu não sabia disso A mestra genkai também faz consultas, faz... É, você está por fora de tudo A mestra genkai é perita de primeira linha na arte espiritual Ela usa as ondas espirituais para resolver os problemas Entendeu? Ah, é claro, ondas espirituais Sim, é, é sim, ondas É, não se faça de sabichão, você não sabe de nada Pessoal, silêncio, por favor Eis aqui a mestra genkai Hum, não esperava tanta gente Genkai, é essa velha que está aí, é? Pessoal, agora vamos iniciar o concurso Eu tenho a impressão de que essa prova será muito rigorosa Eu vou enfrentar tudo o que der e vier A primeira prova será essa Por sorteio Cada um vai pegar um papel da vasilha Por essa não esperava, essa velha não é nada caduca Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Alguém engano nisso? Alguém engano nisso? Alguém engano? Alguém engano? Absurdo Vamos com o concurso Ah, se eu não for sorteado a paciência Eu sou azarado mesmo? Aí não preciso dar explicação a ninguém Eu nem vim participar do concurso Todos pegaram, alguém ficou sem Agora podem abrir Os felizardos serão aqueles que encontrarem o papel vermelho A primeira fase já está concluída Tomara que não acerte Eu fui sorteado Eu fui sorteado Você também foi sorteado, Quabara? Você também Aqueles que foram sorteados me acompanhem O resto pode ir embora O papel do sorteio é especial que muda de cor Se a pessoa de espírito de grau muito alto tocar nele Fica vermelho Espera! Somos considerados os mais fortes na nossa região Esse sorteio não é justo Viemos de muito longe É, e queremos uma boa explicação para isso Que zonzon é esse perto do meu ouvido, imbecês? É melhor irem embora pra casa Eu estou avisando Não vamos pra casa! Se vocês não foram sorteados É porque não merecem e não possuem verdadeiro poder Vão embora e não me enxam mais Está nos ridicularizando Nossa, tem poderes! Ela é mágica Isso, incrível! Aquela gigantesca figura foi derrubada pela força sobrenatural de Genkai O meu poder está decaindo Antes só com o olhar derrubava os cafajestes em segundos É impossível vencer o tempo Não fiquem parados Me acompanhem rapidamente É impressionante É terrível demais Aquilo derruba qualquer um Preciso descobrir se Lando ficou entre os semifinalistas Mas como? Já sei! Vou usar a bússola Mas que droga! Quebrou! Mas o que é que você está fazendo? O espírito muito forte deve ter quebrado o aparelho Lando está entre eles Mas que lugar é este? Ah, isso aqui é uma casa de jogos Como estão vendo A segunda prova vai ser aqui Vocês terão que jogar Mestra, por favor Será que a senhora poderia explicar melhor para nós essa prova? O jogo não é simples São máquinas que medem e testam a força espiritual Esse mede a força de um soco O aparelho de karaokê mede o volume Todos foram feitos especialmente para isso Terão que ser aprovados em dois aparelhos Se não, voltam para casa Eu sou o primeiro Sou ótimo no soco Vocês vão ver do que eu sou capaz Não é possível Todas as vezes eu me saio muito bem nessa prova Eu não sei o que aconteceu Você não sabe nada O resultado é negativo Se não houver junção da força física com a espiritual E o Suki? Afinal, você viu ou não a minha força? Eu acho que você acertou por acaso Eu vou lhe mostrar como é que se dá um soco de verdade Que incrível, ele fez 155 pontos Que incrível, ele fez 155 pontos Obrigado, obrigado, Domingo Gostou? Oh, fez um pouco mais de 150 pontos É um ataque razoável Se aquele moleque for educado um pouco mais Poderá exterminar os terríveis demônios Agora vamos ver a próxima prova Pode vir que eu sou bom nisso Mas ele é bom mesmo Venceu todos Gostou? Eu venci Esse moleque tem espírito forte Ele tem condições de manipular objetos espirituais e a magia Puxa vida, ele ultrapassou o menino fazendo 175 pontos na prova do soco Ela era muito linda Eu a favor de dois Mas eu sou o amor Muito bom, reuni os melhores da turma Na segunda prova foram definidos 20 semifinalistas Todos foram encaminhados para o salão onde seria realizada a prova Que lugar é esse? Nas duas provas foram fáceis A terceira será rincorosa Puxa, mas que floresta estranha E essa floresta causa uma sensação estranha Esta área denomina-se floresta do diabo É uma floresta virgem onde nem mesmo a bússola funciona Existem animais selvagens e armadilhas da natureza Se uma pessoa comum entrar, não volta viva O ponto de chegada é aquela árvore gigante A prova está limitada em duas horas Aquele que conseguir chegar será aprovado É, eu desisto Eu vou em memória daqui O quê? A vida é uma só Eu aqui não vou me arriscar Tchau, tchau É uma decisão sensata Os sensatos vão sentir medo pelo perigo que esta floresta oferece Ele está certo Só vai desafiar essa prova aquele que estiver bem preparado Os covardes que peguem o caminho de casa Ah, eu vou firme Eu vou desafiar essa parada A arte da velha me deixou maluco Me chame de mestra insolente Escuta aqui, ô cabeludo Eu acho que você é a maior garganta E eu não vou deixar essa parada para vocês, sabia? Hã? Ah, vocês são o quê? São seres humanos por acaso? São? Se você for, eu vou também Eu estou desafiando esses caras, seu pastel Então vamos começar Atenção Tchau Eu vou na frente E vocês usem os poderes espirituais para encontrar o caminho Aquele que conseguir me acompanhar chegará na frente Caramba, eu tenho que alcançar a velha Genkai Para que usar poder espiritual? Se eu for em linha reta, eu vou chegar primeiro Socorro, me tirem daqui A corrida já dura uma hora e nenhum sinal de vida Deixa eu verificar onde está O mais rápido está a 500 metros daqui Droga, cadê o caminho? Eu só deparo com cobras e sanguessugas Eu já nem sei mais onde eu estou Será que estou em linha reta? Ah, é brincadeira Ninho de morcegos Quem é você? Está perdido Não vai mais sair daqui, seu bobo Chegam em boa hora Estou morrendo de fome Só tem 15 minutos O pessoal deve estar sofrendo Depois eu ajudo aqueles que não conseguirem chegar até aqui Conseguiu? Eu sou o primeiro? Eu não posso acreditar Eu venci, eu venci Será que não deu para chegar primeiro? Eu perdi um pouco de tempo Vamos, consegue me alcançar? O que foi? Desistiu porque não adianta mais tentar? Decisão sensata Desista e morra O que é isso? Me acertou por acaso Mas dessa vez não vai me acertar Não é possível Onde está? Você superou minha velocidade Escuta aqui, ô bisonho Você não sabe fazer outra coisa Se não voar Ah, miserável Você é um grande imbecil Eu estava esperando o seu truque Mas acontece que eu não vi nada, idiota Não brinca Isso aqui é que é brincadeira Olha Os finalistas São sete Ah, por favor Dê um pouco mais de tempo Falta um Não posso O tempo acabou Um momento E o que é isso? Ai, que droga Eu achei que era melhor seguir em linha reta Mas eu me enganei Passei o maior perrengue, cara Na linha reta O morcego que encontrou no caminho É muito forte Ah, peraí, tia Você está falando Daquele morceguinho? Pelo amor de Deus Parecia até uma barata tonta Perto do Riei Ele não é nada Mas acontece que eu acabei perdendo muito tempo com ele Afinal, quem é esse moleque? Ô, seu idiota Por que você está rindo? Você nem chegou a tempo Esqueceu disso? Ah, como assim eu não cheguei? Que negócio é esse? Tudo bem Eu vou lhe dar uma chance Ah, que legal O que é isso, rapaz? Você está me estranhando? Que negócio é esse? O que é isso, digo eu Você está pensando que é quem, eu, malandro? Yusuke Você não pode esquecer da sua missão Fique esperto Lando está no meio deles Fique esperto Os oito finalistas esperam a nova prova que Genkai vai propor Yusuke vencerá a terrível prova em que se submeterá Quem é o misterioso Lando? Para disputar o sucessor de Genkai ficam muito finalistas Agora é o último estágio da prova A luta final se realiza no meio da escuridão Vença a Kuwabara Mas que espada é aquela? Kuwabara fez alguma magia? Próximo episódio A Batalha na Escuridão Não conhecia o outro mundo por querer Essa noite o tempo passa devagar E os ponteiros mudam sua direção Vou deixar pra trás a escuridão Eu quero a luz do bem no meu coração Seu navagão Gosto de seguir Meu sonho mais livre Se eu parar ele vai fugir de mim Não posso desistir do meu caminho Deste sonho que rola sem ter fim Eu quero a luz do bem no seu sorriso Eu quero a luz do bem no seu sorriso Eu quero a luz do bem no seu sorriso Eu quero a luz do bem no meu coração A CIDADE NO BRASIL